Estamos ao vivo! Fala meu povo! Fala meu povo! Eu tô colocando aqui o tema desta live pra você que está chegando nessa sexta-feira maravilhosa. Sejam muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui ao vivo com vocês. Eu vou pegar meu celular, posso? Pode, tá ótimo. Porque aí eu vejo comentários. Boa, Ana Mendes. Pra cá, pra aqui, ó. Bom, nós estamos aqui hoje pra conversar com o ator Rafa Sieg. Vou perguntar pra ele se eu estou falando o nome dele corretamente, inclusive. Porque, né, tem uns nomes que a gente fica confuso de estar acertando ou estar cometendo uma gafe fenomenal. Se você está assistindo essa live aqui no perfil da Lança Filmes, eu sou a Cris. Eu sou o Panda. Nós somos do Coxinha Nerd. E nós estamos aqui a convite da Lança Filmes participando do Lança Conversa. Sim. Que é uma série de lives e bate-papos sobre filmes. Da Lança Filmes. Então, fica a dica aí pra vocês. Disforia. Que é o filme que a gente vai conversar hoje. É SIG. Boa. Rafa SIG. A Andresa me ajudou. Obrigada. Tá vendo? Como eu falei. Nossa, que fala na dúvida. Tá vendo? Eu digo, gente, tem coisa que ou é incrível ou é uma gafe sensacional. É. Você sempre tem essas duas opções na vida. Então, Rafa SIG é com quem vamos conversar hoje. Ele interpretou o Dário. Sim. No filme Disforia. Que assistimos e ficamos um pouco tensos. Quero saber se ele ficou tenso também. Enquanto eu espero ele entrar aqui... É... Ó, já tô aqui nos comentários, hein? Tá. O filme lançou no streaming agora, no dia 26. Então, todo mundo que quiser assistir, já tá aí disponível. Aê, o Rafa chegou. Deixa eu convidar ele aqui pra entrar com a gente. Vamos lá, Rafa. Rafa SIG é um momento engraçado. Olá! Olá! Tudo bom? Tudo bem? Prazer. Tudo bom. Prazer. Quer dizer, eu já te conheço, né, agora. Muito. Bom, eu tava ouvindo aqui você falar sobre ficar nervoso. Eu tô nervoso agora. Por quê? Não, é a primeira live que eu participo na vida, assim. Só vídeo-chamadas, por enquanto. É, você tá estreando. Minha estreia é nas lives. Você tá quarentena agora com a gente? Sim, sim, sim. Você tá em voz, irmão. Eu te garanto. Obrigado. Tá bem acostumado. Quase todo dia a gente tá lá. Eu sei. Ó, a Andressa já me disse que seu nome é Rafa SIG, né? Eu tava falando errado seu sobrenome. É, isso acontece, acontece. Se a vida inteira, assim. Mas não tem problema, não. Imagina. Olha, primeiro eu queria te dar as boas-vindas, então, ao Universo das Lives. Espero que sejam muitas a partir de agora. Que você entre na Vibe Lives. Obrigado. Prazer. E dar parabéns pelo filme, por Dário, que é, meu Deus do céu. A gente assistiu e ficamos impactados com Dário. Que legal. Que legal. Obrigado. Vocês assistiram agora, né? Em casa. Assistiram na TV ou no computador, assim? Com fones. Na TV. Com fones. Na TV? Ah, legal. E tem um impacto visual muito grande o filme, né? É uma imersão muito grande que tem ali. Sim, 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 sim. Eu pergunto sempre... Eu também tive essa experiência agora. Acho que foi sexta-feira, quando entrou no streaming. Eu assisti em casa também. E fiquei bem satisfeito com... A gente fica nessa dúvida, né? Tava nessa dúvida de como que ia ser, né? Uma experiência que foi criada pra ser vista no cinema. Com tanta qualidade, assim? Como que seria isso ser visto em casa? E eu gostei muito da qualidade do som, assim, sabe? Eu acho que tanto pra quem assiste na sua televisão pode dar um bom ganho no volume. Eu conversei com algumas pessoas que viram no computador com fone de ouvido, sabe? Eu acho que o filme tem uma qualidade sonora incrível. E é uma imersão, realmente, como você falou. Conta um pouquinho pra gente sobre a história do filme. Principalmente sobre a galera que não assistiu ainda e que vai assistir nos streamings. Sobre o que é a disforia e quem é Dário, o seu personagem. Vamos lá, me ajuda. A gente vai construindo junto essa resposta. A disforia conta a história de um, digamos assim, de um encontro entre o Dário, que é o meu personagem, e a Sofia, que é uma menina de sete, oito anos, que está passando por uma situação específica. É um entroncamento de duas histórias, assim. Mas, basicamente, a câmera acompanha o meu personagem nessa trama. O meu personagem é um psicólogo que atende crianças, que está afastado do trabalho há um bom tempo. Há um tempo, devido a uma situação traumática que ele viveu. E nessa tentativa de recuperar a vida, de se reconectar com ele, com a própria vida, uma amiga de trabalho diz assim, está na hora de voltar à ativa e me bota nesse caso para atender a Sofia. E nessa tentativa de recuperar a vida, ele acaba se deparando mais ainda com o próprio problema. Numa tentativa de fugir do problema, aquela situação acaba tanto reforçando os traumas do personagem, quanto criando algumas projeções desse personagem nesse encontro. E isso cria uma teia que não permite ele sair dessa trilha em busca de uma liberdade, eu acho, do sentimento que habita dentro dele. Então, basicamente... Rapidamente se torna uma trama pessoal para ele. Como? Rapidamente se torna uma trama pessoal para ele. Sim, sim, sim. Se torna pessoal, exatamente. Algo que tem toda... É muito complexo esse... Vou tentar tomar um caminho assim. Se o meu personagem fosse alguém que não fosse um psicólogo e tivesse passado por uma situação traumática, já seria um desafio retomar a própria vida. A gente tem milhões de exemplos diários sobre isso. Já seria difícil retomar a vida. Uma pessoa que trabalha com... É um profissional da saúde, trabalha com saúde mental, que de repente se vê numa cilada, né? É uma cilada, é uma armadilha, né? Você cair nesse buraco que é o seu próprio trabalho, né? O cara é um profissional da saúde, trabalha com a mente humana, e de repente ele se vê preso dentro desse poço para usar um paralelo aí com uma outra história. E agora eu me perdi um pouco no que eu estava falando. Ah, e existe um dilema ético, né? Ele está ali tentando se recuperar, é um profissional da saúde mental, vai lá, retoma sua atividade para atender uma criança, e isso já inspira uma série de cuidados, assim, né? De atender uma criança, e de repente ele cria um laço que é uma linha muito tênue, né? Entre profissional, entre paciente e o profissional, assim, e não consegue se livrar disso. É muito delicado, né? Sim. Eu ia falar sobre a construção do seu personagem agora, e se você bebeu de alguma fonte, mas eu vou ler a pergunta aqui da Marcela Salgueira. Ela falou qual foi o seu maior desafio em construir o personagem? Maior desafio? Eu acho que tem um desafio grande nesse encontro, que é, assim... O que eu tenho que tomar cuidado para não dar spoilers, né? Da história, assim. Mas eu acho que, assim... Quando... É... O ator sempre tem uma... Tem sempre uns comentários, assim, entre atores, né? De como é difícil você dividir a cena com criança e bicho, né? Porque eles têm uma naturalidade no seu estar presente naquele instante que você tem que estar sempre atento a uma série de dinâmicas que são a do fazer cinema, né? De estar diante de uma câmera, contar uma história, todos os aspectos técnicos, todos os cuidados sobre o que a gente está fazendo, sobre o que está falando. E, junto com isso, eu estou com uma criança na minha frente, que é um ser maravilhoso, né? A gente vai perdendo essa espontaneidade, né? De quando você é criança, vai virando um adulto, careta, cheio de manias. E, de repente, você está ali dentro de um ser vivo, espontâneo, te chamando para o jogo, né? Dizendo... E aí? Eu sei que ela está cuidando da fala dela, mas ela tem micro-reações e micro-estados de presença, né? E também de presença e de ausência que você tem que se conectar com ela e fazer junto, fazer com que ela confiasse em mim. Eu acho que teve... Teve algum momento dentro do nosso processo que a gente, quando se conheceu, assim, ela é uma menina fantástica, Isabela Lima, e aí você vai tentando criar um vínculo, né? Um vínculo. A gente vai ficar aí duas semanas, três, trabalhando intensamente, né? Convivendo. E eu acho que esse era um desafio muito grande. E outra coisa que, para mim, era um dos... Talvez agora chegando na pergunta específica, o roteiro tinha uma informação sobre o personagem estar atormentado por uma espécie de som dentro da cabeça. e como que você passa isso, né? Como que faz isso? E eu acho que, ao mesmo tempo que era o desafio, era o maior barato, assim, sabe? Você mergulhar nessa fantasia, claro que ela é cheia de acordos, né? Entre eu e o Lucas, que estava dirigindo, mas era desafiador, assim, a medida disso que está incomodando e que é algo que, claro, vai entrar uma camada de som depois, né? Na montagem. Mas você não tem isso ali, eu tenho que acreditar, né? É um exercício de crer, de fé, cênica. Eu acho que esse foi um dos maiores desafios, assim. Foram momentos de muita paranoia do Dário ali também, né? Pelo caminho da paranoia, assim, do personagem entrar num ambiente e, às vezes, ele precisava se situar naquele ambiente para que ele efetivamente começasse a cena ali, né? Começasse a atuar naquele momento. Então, dava para ver todas essas camadas, realmente, dele chegando, se situando, se desprendendo dele mesmo e falando como se não fosse você, né? Se desprendendo de você, entendeu? E depois, efetivamente, entrando ali na cena. Você chegou a se basear em algum outro personagem? A ter alguma conversa com algum profissional de saúde mental para construir o Dário? É, são duas... A inspiração, assim, em alguém, não. Porque eu acho que isso é uma coisa que várias vezes é inevitável, né? Na trajetória do ator, você se espelhar em pessoas que você... No trabalho de pessoas que você admira, assim, né? E isso muitas vezes aconteceu na minha vida. Eu acho que, com o tempo, você vai tentando se libertar de tanta coisa, de todas as pré-ideias, pré-informações, qualquer construção que seja, a gente vai estar tendo um papo sobre construção, e eu acho que a ideia é justamente você tentar desconstruir tudo e estar só nesse estado presente, que nem a gente está fazendo aqui, né? Eu posso... Estava aqui pensando, meu Deus, o que a gente vai falar, tá? Mas eu vou tentar resgatar algumas memórias do processo. Mas isso não importa. O que importa é eu estar aqui, ouvindo o que vocês estão dizendo e tentando me comunicar. Mas eu tenho também um amigo que é profissional da saúde, o doutor Sérgio Meier, que foi um grande parceiro nesse processo, porque, como a gente conversou antes, o personagem passa por um trauma. E eu poderia não ser um psicólogo e querer, como ator, trocar uma ideia com uma pessoa que é um profissional da área e me dizer assim, como que é a mente de uma pessoa que está vivendo esse transtorno de estresse pós-traumático, digamos assim, né? Que seria esse estado de disforia, né? Pra mim, sei lá, um pico inverso à euforia, né? Esse lugar de anestesia, né? De mal-estar, de depressão, de você não conseguir fazer isso, de estar no presente, né? Você está amarrado a uma coisa lá atrás, não consegue se conectar com o que está acontecendo agora. E poderia não ser um psicólogo, mas como tem essa dupla camada do personagem ser um profissional da saúde, eu queria entender que dinâmicas são essas, né? Como que é... E principalmente porque o personagem também estaria clinicando em cena, né? Eu não estou só passando por esse processo, eu estou tendo que atender uma criança. Então, como que são esses procedimentos, né? Como que é a abordagem? E outra, ele me explicou uma coisa interessante, que é o que acontece no filme, que é raro o profissional ir na casa do paciente, né? E isso que acontece no filme, e eu acho que essa é uma armadilha bem construída pelo roteiro, assim, sabe? Porque o encontro não se dá no espaço clínico, onde o meu personagem estaria seguro e eu estaria me comunicando com uma clínica. É, completamente, completamente seguro, né? Sim. É uma armadilha, a casa do Paulo é uma armadilha. Aham. Oi? Eu penso nisso, assim. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito a entender esse lugar do profissional ali e de como essa... Como ele que me alertou para isso. Mas olha só, esse cara está lá dentro da casa em contato com algo que está ligado ao próprio trauma, né? E por isso ele não... Isso era desafiador, né? Entrar em contato com uma criança já seria um desafio para esse personagem retomar a atividade, mas ele vai lá, cheio dentro de um universo, que é uma família, está ligado ao trauma dele. Eu acho que aquela casa ali é uma... Eu comecei a olhar o filme as últimas vezes, assim, é um espaço dentro da mente do personagem. Ele vai se ver obrigado a acessar coisas que estão lá escondidas a se confrontar com o grande trauma dele, assim. — De falar que eu ia entrar exatamente nesse assunto, porque a sensação que eu tinha era que toda vez que tinha uma cena mais sombria, com fumaças e um tom mais denso, era quase como se ele estivesse entrando ali num momento realmente da mente dele em que ele estivesse enfrentando os medos dele. Porque o filme não tem susto. A gente não se assusta em cena nenhuma. Então, é como se a gente estivesse ali na expectativa de se assustar. — É o pré-assusto. — É. E aí a gente não se assusta e a gente percebe que a gente também está enfrentando os nossos medos assistindo. É por isso que eu acho que é tão imersivo, né? — Sim. Sim. É. E vou tentar fazer uns paralelos agora com essa situação que a gente está, né? Dentro de casa. Eu assisti o filme Dentro de Casa. Eu acho que essa é uma experiência que o filme reforça, né? Ele é um filme intimista, assim, né? Intimista, intimidador. Isso é... Dentro de casas, agora. Janelas fechadas à noite, escuro. Não sei se travou. A imagem de vocês também travou. Atravou também a nossa? Travou, mas eu estou ouvindo vocês. Só vocês estão congelados. Voltamos, voltamos. Voltamos à programação, irmão. Então, eu acho que tem esse caráter íntimo e aí, como você fala, né? A gente vai entrando dentro da mente desse personagem e a narrativa do filme e a narrativa do filme pelas imagens vai fazendo isso a partir do momento que a gente vai abrindo portas, né? O personagem, no começo do filme, está dentro de um carro, é visto por uma janela, né? Então, a gente está entrando... É sempre esse olhar, assim, né? É uma janela que... É visto por uma janela, é uma porta que se abre, é um labirinto que se percorre, né? É uma estrada escura que é iluminada. Eu acho que tudo isso reforça a ideia de que a gente está indo dentro da cabeça desse personagem, assim. Eu fiquei feliz de perceber esse diálogo, assim. Me fortalece. E aí, a gente tem aquela falsa sensação de que todos os outros personagens conhecem um pouco o Dário e ele não conhece ninguém e você fica, calma, o que está acontecendo ali, né? Sim. É, o filme navega por uma série de incertezas, assim, né? A gente não sabe o que está acontecendo, muito... É uma linha muito tênue, assim, né? O Lucas não aponta um caminho preciso. Olha, é disso que se trata, o problema é esse, é isso que está acontecendo com ele. Eu acho que a mente da gente é esse lugar nebuloso, cheio de labirintos, de portas e janelas, que a gente não tem muita certeza e lá vamos. O Lucas, ele está dando um delayzinho, a gente não está te cortando, é porque está dando um delay, entendeu? É de vez em quando a gente se atropela. Está tudo certo. Está tudo certo. Eu vi que o Lucas, ele meio que classifica o filme numa coisa meio suspense psicológico, com horror psicológico, só que efetivamente a gente não se assusta. Então, eu queria dizer isso para a galera que está assistindo e que vai assistir depois no gravado. Eu sou uma pessoa que tem medo de filmes de terror e não sente medo no filme. É um filme realmente para você entrar ali numa imersão mental, para discutir saúde mental de fato, né? E como que é complicado para um profissional da saúde se ver na posição até de paciente dele mesmo, né? Porque ele começa a lidar com os traumas dele o tempo todo e quase que se autoanalisar ali em diversas situações, né? É. Falando um pouco sobre essa questão do gênero do filme, enfim, eu sou ator do filme e eu acho que o Lucas é um cara tão inteligente, tão talentoso, assim, tão sofisticado no exercício dele de querer criar impressões sonoras, visuais, atmosferas, sabe? Que eu acho que a gente pode sair desse quadrado de tentar rotular o filme. Eu acho isso muito bom e gostoso porque, assim, eu confesso que nunca tive o hábito de assistir filmes de terror, assim, desses filmes de susto, assim, nunca, não foi um adolescente ou um jovem fã desse tipo de filmes, assim, mas achei um grande, um grande barato fazer esse exercício, né? Não sabia que, a gente não sabia, você está criando uma obra, né? Não tinha noção de que tipo de tons teria, cores, assim, qual o nível de tensão ou susto que isso seria aplicado no filme, né? Conheço o Lucas, conheço o trabalho dele, tinha assistido o corpo, que é um curta dele super premiado, sofisticado, que me aterrorizou, assim, pela sua intimidade, pela sua proximidade com esse... Não gosto de falar a palavra real, sabe? Porque é sempre uma representação, né? Mas é familiar, eu diria, assim, né? Quando você reconhece... Mas, espera aí, eu conheço esses espaços, a atuação das pessoas, não é uma coisa afetada, eu vou me aproximando, vou reconhecendo o meu vizinho nessas histórias, pessoas que eu conheço, e isso é um pouco mais assustador, né? Do que isso que seria muito ponto fora da curva, assim, da nossa realidade. Sim. Mas isso, o que nos aproxima da realidade, às vezes, é... Citando a nossa própria realidade, é um pouquinho mais assustador do que algo profundamente extraordinário ou monstruoso, assim. Não sei se eu respondi para onde fomos agora, porque me perdi um pouco. respondeu, não, não está perdido, está respondendo tudo. Eu vi que o Lucas está aqui, inclusive, já queria deixar aqui o parabéns por disforia, porque é realmente um filme muito sensacional. Eu vi que tinha gente aqui perguntando sobre onde está disponível o filme, já vou... Eu fiz a listinha aqui, está no NetNow, no Google Play, no iTunes, no Vivo Play, no Locke e no YouTube Filmes. Então, dá para vocês alugarem aí, comprar no fim de semana, deixe a vontade. O Daniel Tello comentou o seguinte, com certeza, destacar a produção brasileira é fundamental para tantos escritores, roteiristas, atores e atrizes maravilhosos. O nosso cinema é incrível. Você já participou de outros filmes? Como que é a sua relação com o cinema? Eu sei que você é do teatro, originalmente, né? E como que é a sua relação com o cinema? O primeiro filme, o primeiro longa que eu fiz, meu início de contato com o cinema foi em 2001, 2002, num longa que se chamava Amanhã Transfigurada, que é um longa também. Isso aí já tem quase 20 anos. Eu já trabalhei em várias outras produções e qual é a minha relação com o cinema? Ela, eu acho que é um exercício de profunda paixão, assim, não poderia ser diferente. Eu cresci nos anos 80, 90, uma geração que cresceu na frente da televisão e também indo a cinema de rua. São outros tempos, outros modos de operação. Mas não cresci querendo ser ator. Eu me descobri ator fazendo faculdade de teatro em contato com o núcleo de cinema que tinha dentro da Universidade Federal de Santa Maria, que foi onde eu estudei. E foi ali que eu tive o primeiro contato com o cinema e tenho contato com... Como a gente está falando de contato, de formação, o meu contato com o cinema, eu acho que ele é contínuo no sentido de querer estar próximo com quem está constantemente aprendendo e se exercitando, sabe? A gente teve aí nos últimos anos um excelente boom de produções cinematográficas no Brasil, assim, né? Que foi incrível e infelizmente a gente está vivendo um momento mais assustador do que o filme poderia nos trazer, assim, né? Dentro desse atual cenário que é uma tristeza imensa, mas tudo que está acontecendo, tudo que se chegou até hoje foi porque uma série de pessoas puderam investir, produzir seus filmes, estudar sobre cinema, sabe? E eu sempre tive vontade de estar com essas pessoas também. fiz durante um tempo que eu morei em Porto Alegre, tem, sei lá, uns três cursos, faculdades de cinema, tem um monte de gente fazendo cinema que está descobrindo como fazer, sabe? Que está se formando e foi tão legal para mim como a Torre está perto dessa galera nos seus curtas se exercitando, exercitar o fazer. A gente só, a nossa indústria só se desenvolve quando as pessoas podem exercitar o seu fazer. E foi isso que aconteceu, a qualidade do cinema brasileiro melhorou porque as pessoas puderam fazer, de fato, realizar os seus filmes, sabe? E seja longa, seja curta, e foi aí que eu pude me desenvolver também, nesses anos todos, fazendo longas, fazendo curtas, personagens maiores, menores, não importa. A gente só cresce, só melhora fazendo. Eu acho que só existe esse caminho, fazer. e fazer é você oportunizar, democratizar o acesso aos meios de produção. É só assim que a gente melhora a qualidade do nosso fazer. E aí, eu sempre vou abrindo janelas, pior do que o Dário, vou indo para outros lugares. Mas, o meu contato com o cinema é esse. Eu acho que é uma arte, fazendo uns paralelos com o teatro, o cinema é uma arte coletiva, ninguém faz nada sozinho. É como o teatro, você não faz sozinho. Tem uma equipe imensa, inteira. Nosso filme tem alguns planos onde isso fica muito evidente, sabe? Num plano sequência, é algo que existe, um exercício coletivo imenso, sabe? São seis minutos de filme rodando, que a gente tem uma cena específica dentro de um apartamento, ali no filme, mais lá pela metade, assim, que é um exercício de coletividade gigante, muito prazeroso, sabe? Muito prazeroso. É um time que está jogando, sabe? Você confia, eu não estou sozinho, eu estou dialogando com câmera, né? Eu sei tudo, tudo que está ao meu redor, a roupa que eu visto, sabe? Os meus colegas com quem eu divido a cena, é uma orquestra, a gente está jogando junto, é fazer junto. A Carol Feitosa perguntou o seguinte, existe diferença na preparação de personagens para o teatro e para o cinema? Nas o quê? Filmagens? Existe. Eu não entendi. Na preparação do personagem para o teatro e para o cinema? Atuação? Preparação. Está falhando. Preparação. Ah, sim. Eu acho que sim. Eu acho que o grande, o que acontece nessa diferença, eu acho que é o seguinte. Existe um estado de prazer distinto entre você fazer algo que vai ficar registrado e nunca mais vai se alterar, que é o de fazer cinema, a gente vai criar algo, é aquele take, foram aqueles dias que a gente filmou, era o meu estado daquele dia, era o estado de todas as pessoas da equipe, do tempo, do que deu para fazer naquele dia, é uma série de configurações que apontam para um único lugar, ou para três ou quatro, dependendo da quantidade de takes, e ele vai ficar, enquanto filme, num recorte de tempo e espaço. e você se prepara para aquilo, para esse abismo que é se jogar e a gente vai imprimir na tela, no filme, algo que vai ficar ali para sempre, eu não vou poder corrigir, não vou poder mudar. E quando, para o teatro, é um se jogar no abismo diário, assim, a cada dia, a cada ensaio, ensaiar, acho que no próprio processo de criação do filme, você vai se atirando a cada dia, a cada take, você se joga para criar essas impressões de vida, e no teatro você tem essa experiência todos os dias, e ao mesmo tempo isso é reconfortante, porque, bom, hoje foi assim, se foi bom, eu não vou poder repetir o bom que foi, se foi ruim, amanhã tem de novo, então o prazer habita nesses dois lugares, e eu acho que não fazer cinema também se dá nisso, a gente tem um take bom, tem um take que não é, você tem que acreditar, mas só é, é só prazer. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Como você acha que vai ser esse impacto? Como é que você acha que essa indústria vai responder a isso a curto e longo prazo? Olha, eu transito num eixo que é isso que vocês estão falando, né? O audiovisual, TV, teatro, cinema vão ter impactos distintos. Eu falhei um pouco a pergunta, mas eu entendi que é uma questão de impacto. Acho que a gente tem dois níveis de impacto, né? A gente tem o impacto da pandemia, que é, não sabemos quando as pessoas, embora em São Paulo hoje tenha uma notícia aí de que vai reabrir, eu acho que existe é uma decisão polêmica, eu acho que aplica uma série de responsabilidades ainda sobre isso, é cruel, né? A gente viveu isso no lançamento do nosso filme. Nosso filme o momento mais prazeroso é de você dizer estamos prontos, estamos no cinema, vem, chamar, convida, vai no cinema, vai viver essa experiência maravilhosa. Quando isso aconteceu pra gente, a gente teve que dizer fica em casa, não vai no cinema, se protege, sabe? e eu acho que, assim, tem o impacto das pessoas não poderem, da gente não poder chamar elas pra ir ao cinema, né? Isso afeta uma cadeia tanto pra frente produtiva que é a dos espaços, né? Dos cinemas, propriamente dito, quanto a do fazer cinema. No teatro, a mesma coisa. E tem um outro impacto que é a dessa paralisa, a gente tá duplamente paralisado, né? A gente não pode produzir ou tem uma série de restrições, tem uma série de políticas e protocolos que estão se organizando pra nos reconduzir ao fazer cinematográfico, audiovisual. E a gente tem uma paralisação nos sistemas de produção, né? Esse buraco, esse crime que tá se cometendo com a Ancine, sabe? do não se liberar recursos, as pessoas, as produções estão paradas, eu acho que, claro, existem outros fundos, existem alguns outros meios que estão acontecendo, mas a grande produção cinematográfica tá paralisada desde antes da pandemia. Então, talvez a gente tenha, ao mesmo tempo, a gente tenha uma série de filmes que foram produzidos nos últimos anos que estão parados, não podem ser lançados, vão ter que se reenquadrar, porque filmes, eu tava ouvindo o Jorge Furtado falar outro dia, coisas que eu, não sei, eu não sou da área de produção executiva, eu não sabia especificamente falar sobre isso, né? Os filmes que recebem prêmios nacionais, não posso dizer se são todos, eles têm nos seus contratos uma obrigatoriedade de estrear nos cinemas, né? Então, esses contratos têm que ser revistos pra que se encontrem outros meios dos filmes de estrear na população através do streaming. Pode ser interessante? Pode ser interessante. A gente pode formar plateias de uma outra forma, porque, infelizmente, não são todas as cidades no Brasil que tem cinema, e aí a gente vai entrar em outro problema também, né? Mas o streaming, através da internet, você pode acessar pessoas em lugares remotos no país, e isso é incrível. Mas, paralelamente, você tem que incentivar a produção, você tem que ter espaço, a gente tem que conseguir, dentro do próprio streaming, chamar a atenção, isso que a gente está fazendo aqui, isso que vocês estão fazendo, que é maravilhoso, que é incrível, que é dar espaço pra uma produção nacional, a gente conversar sobre isso, instigar a pessoa que está vendo a se interessar. A gente teve uma exibição em Gramado, ano passado, onde uma professora levou alunos do ensino médio pra assistir a sessão do nosso filme, foi tão bacana aquela repercussão, e acho que aquilo foi uma das coisas mais ricas que a gente teve no festival, ano passado, que é você ver, você formar a plateia, você formar a plateia, mostrar pra elas que está sendo produzido um cinema dessa qualidade no nosso país, elas gostaram de ver isso, pensar assim, nossa, mas isso foi feito aqui, foi com essa qualidade, não estou, vou falar bem do nosso filme, parece óbvio, mas eu não estou, não estou sendo demagogo, tem uma qualidade cinematográfica muito forte, sabe, e eu mesmo quando estava fazendo reconhecia isso nos profissionais com os quais eu estava trabalhando, assim, sabe, na competência, no talento, na qualidade, sabe, do que estava sendo feito, no respeito, no espírito de equipe, extremamente profissional, e essas pessoas só alcançaram esse nível porque tiveram a oportunidade de exercitar o seu fazer, foram estimuladas a isso, sabe, então talvez o que aconteça agora é que a gente, claro, vai se reinventar, vai encontrar alguns outros meios, mas tem muita produção ainda pra ser vista, eu espero que a gente possa, sei lá, pelo menos ter que a cultura, que o fazer cinematográfico esteja, encontre um caminho, sei lá qual, pra se realizar, não tô querendo ser Dário pessimista, tentando fugir do, tô tentando fugir do Dário depressivo, pessimista, pra falar do nosso atual cenário, assim, mas ao mesmo tempo é incrível, a gente produziu muito, tem muita produção aí pra ser vista, e vamos com o que temos, lutemos, a luta é diária. Queria saber, você que falou agora da equipe, de como que foi essa parte técnica de todo mundo super profissional, tem muita cena que é muito difícil, né, que é muito só você, 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 tem muita cena só, falhou um pouco aqui, o áudio, mas, deu, é, não, deu uma, eu tô num lugar super remoto, assim, pra, talvez seja a minha conexão aqui também, eu tô num lugar bem afastado, assim, então, pode dar um, um delay na nossa comunicação aqui, desculpa, vocês estão me ouvindo? Travou? Liberou? Sobre algumas cenas difíceis, que acho que foi a pergunta de vocês, não tenho certeza, assim, sobre essa relação com as emoções, falar um pouco do nosso set, tem um, existiu uma, uma atmosfera de profundo respeito com, com o trabalho, assim, né, existiu um espírito, oi? Um, um espírito colaborativo, né, a gente tava trabalhando sobre uma linha tênue de emoção, de concentração, a equipe tava junto comigo o tempo todo, assim, comigo e com todos os outros atores e todas as cenas que a gente tava fazendo, eu acho que quando tem dois momentos específicos, assim, quando, quando eu, eu vou, como é que eu vou falar disso sem, sem dar um, um spoiler, assim, mas falando assim, quando o personagem decide se confrontar com a esposa dele, que é com quem existiu o conflito, que tem uma cena muito delicada, assim, né, agressiva, de certa maneira, que é o confronto desses dois personagens, né, aquilo era difícil, a gente tava dentro de um carro, né, num ambiente super controlado, claro, mas, tinham ali um extravasamento dessa emoção, é onde o personagem bota pra fora, finalmente, né, ele é um personagem que tá em silêncio, o Lucas optou por um caminho de cortar muitas falas, eu me senti muita vontade com isso, eu dentro daquele processo também não sentia vontade que o personagem ficasse se explicando o tempo todo, né, a gente foi segurando uma bomba relógio e de repente esse personagem decide tomar uma atitude, né, quando não aguenta mais e era uma cena, é uma cena violenta, né, contra, assim, agressiva, é difícil fazer aquilo, né, com a minha colega de cena, assim, que era a minha esposa, assim, era a Juliana Volkman, era delicado, a gente fez um processo de, dentro do nosso processo, falando agora, dentro dessa construção, todo o nosso processo de construção, dessa relação, que não tá no filme, a gente tá falando de um personagem que tem um buraco, que tem um trauma, que tem um vazio dentro dele, mas pra eu falar isso, eu preciso construir esse vazio, e o que o Lucas propôs dentro do nosso processo de construção, foi criar toda a relação, tudo que era bom, tudo que era bom entre esses dois personagens, sabe, tudo que era, todo o amor, essa pequena, em pequenos encontros, criar toda a curva dessa história de amor entre esses personagens, como que eles estavam, quando eles eram felizes, pra eu falar da infelicidade desse personagem, eu precisava construir tudo que era feliz, na relação desses dois, porque é dessa falta que a gente tá falando, meu personagem tá falando de uma falta, de um buraco que existe dentro dele, então eu preciso construir isso, e junto com a Ju, a gente construiu toda essa relação, tudo que era, como que era esse estar junto, era bom, era bom estar junto, era bom ser um casal feliz, né, e agora a gente tá vivendo esse buraco, então a nossa construção foi nesse lugar, e quando a gente se confronta, o meu personagem com o dela, é uma explosão disso, entende, onde é que tá aquilo que a gente construiu junto, por que que você não falou comigo, o filme fala de personagens que não se comunicam, que não deram um grito de socorro, assim, me ajuda, por que que, eu tô dizendo pra ela, por que que você não me falou, me ajuda, sabe, por que que eu não consigo pedir ajuda, o filme fala disso, né, de personagens que não souberam pedir ajuda, eu acho que isso é um problema da nossa sociedade, eu acho que não só o meu personagem e o dela, como todos os outros, né, o Paolo, o personagem do Vinicius, Ferreira também, né, não sabem lidar com isso, os personagens não sabem lidar com esse pedido de ajuda, então, aquilo era uma cena delicada, assim, da mesma forma que o Vini, também, dentro do filme, quando aparecem as memórias do personagem dele, são de caráter extremamente íntimo, né, então, eu acho que essas são as cenas mais bonitas, mais prazerosas e mais difíceis de se fazer também, onde a gente se expõe mais. as vezes dá uma congelada, assim, eu fico na dúvida se vocês estão me ouvindo, tá tudo certo? para a gente poder encerrar, eu queria que você dissesse para a galera que está assistindo, tanto aqui no ao vivo quanto no gravado, por que que todo mundo precisa assistir disforia? Por que assistir disforia? Porque o filme, primeiro, porque é importante a gente assistir o nosso cinema, é importante a gente assistir as nossas, as produções nacionais, valorizar a nossa cultura, valorizar as pessoas que estão, os profissionais da nossa área, é importante eu, enquanto ator, quero ver filme nacional porque eu quero prestigiar os meus colegas, e mais, para além disso, o filme tem uma qualidade que se explica por si só, assim, sabe, a qualidade técnica do filme, ela não deixa, não fica para trás para nenhum filme estrangeiro dentro do seu orçamento, entende? E, porque assistir disforia, ah, sei lá, o Lucas é um cara tão talentoso, gente, vale tanto a pena, assistam esse diretor, assistam essa equipe maravilhosa, é um filme tão bem produzido, ah, por quê? Porque assistir disforia, vamos lá, porque assistir disforia, olha, vocês me colocaram numa cilada agora, não sei, eu estou falando isso, porque, assim, não, não é isso, não, não é isso, não, não vou me justificar, a gente está falando de, a gente está passando por um momento tão delicado, tão, tão difícil de manter o ânimo elevado, de vibrar positivamente, né, tomar um sol, se comunicar, e o filme fala de uma dificuldade de comunicação muito grande, então, para além disso, né, é preciso dar o salto para além do tema e incentivar as pessoas a assistirem o nosso cinema, mesmo falando de um tema tão delicado, assim, tão denso, então, isso, às vezes, tira a gente do eixo, assim, o convite, assista ao nosso cinema, assista ao filme nacional, filme nacional, filme nacional, cinema nacional, na veia. Sim, tira dúvida. da técnica, porque eu fiquei muito curioso. Eu não consegui captar. Tem uma cena que o personagem é engolido por uma fumaça. Total. Essa fumaça é o quê? É digital. Não, essa fumaça é o quê? Fale, eu falo para... Não. 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 Não, é uma fumaça... É uma fumaça... Olha aí, está aí a qualidade do nosso cinema. Entende? Ali tem um... Ali, essa é uma cena especificamente que mostra, acho que, uma série de talentos impressos ali, de todo mundo que está envolvido. Nossa equipe lá, se não me engano, é o terneiro que está lá fazendo o fogo e mandando a fumaça. é um balé com a câmera, é uma dança que acontece com o diretor de fotografia que está operando a câmera e junto com a montagem do Daniel que fez a fusão para a próxima cena que a gente está dentro de um estúdio. Entende? E é tudo fumaça, é uma fumaça real que existe ali. Ela é esse fogo cênico, como que seria? É um líquido que dentro de uma máquina faz essa explosão e vira uma fumaça. muito legal. E isso, ali existe uma mistura das duas coisas, do fazer cinematográfico e do teatro, porque ali sim está tudo acontecendo. Diferente daquele som que estava só dentro da minha cabeça, dentro dessa nuvem na qual o personagem está envolvido, era uma nuvem real. Era muito prazeroso isso, naquele momento, ser engolido por aquela fumaça. Nossa, muito legal. Gente, que doido. Porque a gente ficou aqui na discussão se era digital ou não. Eu achava que era digital, ele falou, não, não parece digital. A gente ficou nessa discussão. Doido. Ó, a Marcela perguntou aqui se você sabe qual é o orçamento do filme. Você sabe falar? Qual é o orçamento? Orçamento. Então, se eu não me engano, ele é um fundo misto de um prêmio chamado Pro Cultura do Rio Grande do Sul com um fundo setorial. É um B.O.zão, como a gente chama. Se eu não me engano, são 500 mil reais. Dentro da qualidade que tem o filme. Vão, assista o filme, comenta ali. É um filme B.O.zão, feito com 500 mil reais, com uma qualidade incrível. Nossa querida diretora de produção e produtora executiva, Mariana Memes Miller, aqui, junto com o pessoal da Sofá Verde Filmes, fez um trabalho incrível dentro desse orçamento. Enfim, queria também aproveitar essa reta final e falar rapidamente da galera da Lança Filmes que estava lá quando a gente estava no lançamento do filme nos cinemas e agora também o trabalho da Dani, da Andressa, incrível, o pessoal da Primeiro Plano, Marcela, estão fazendo um trabalho agora fantástico nesse lançamento do filme nas plataformas de streaming. Parabéns. Estou aqui eu falando do meu trabalho de ator, mas tem uma equipe gigante, mais de 40 pessoas profissionais que estão trabalhando atrás para fazer esse filme acontecer. Muito bom. Repetindo aqui então, o filme de esforia está disponível no NetNow, Google Play, iTunes, Vivo Play, Lock, YouTube Filmes. Estreou agora, no dia 26. Todo mundo já pode assistir, pode alugar, pode comprar, dependendo da plataforma. Queria agradecer muito você pelo seu tempo, pelo seu papo. Eu vi no seu Instagram que você está em um sítio super longe, super quietinho. E aí, do nada, a gente te capou para falar de esforia de novo, te reconectar com o Dário. Obrigada. Sim. Obrigado, foi um prazer. eu estava nesse lugar antes de ir fazer o filme. É um ciclo interessante. Eu estava aqui antes de ir para Porto Alegre fazer o filme. Então, é um ciclo que se completa. Eu que agradeço vocês. Obrigadíssimo pelo espaço. Foi um prazer, uma alegria estar conversando com vocês sobre o filme. Parabéns, e parabéns pelo espaço do discutir, discutir a arte, discutir o audiovisual, incentivar as pessoas a se conectarem com isso. Enfim, prazer. Prazer. Obrigada. Queria mandar um beijo para a galera da Lança Filmes, também, do Primeiro Plano, para o Lucas, que está aqui no... Assistam Disforia e depois conta para a gente também o que vocês acharam. Boa. Um beijo. Boa sexta. Assistam Disforia hoje. Aproveitem a sexta-feira para assistir Disforia. É a sexta-feira. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.